Música Começou mais uma edição do nosso TV Jornal, ótima noite para todo mundo nessa terça-feira 25 de abril de 2023, hoje com ele, Marcelo Iedes. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite para você que está em casa acompanhando mais uma edição do Zoom TV Jornal. E a gente está aqui, eu ia falar mais um Zoom TV Jornal, mas aí... Mas não deixa de ser, né? É, mais um Zoom TV Jornal, aquela cacofonia que a gente gosta. Mais um Zoom TV Jornal, ficou bom isso aqui. Em breve, novidades. Na comissão, em breve, novidades. Em breve, novidades sobre esse Zoom TV Jornal que vai ter uma mudança radical, mas daqui a pouco falaremos sobre isso. Em breve. Em breve. Olha só, gente, vamos começar falando aí de três ruas que tiveram seu sentido interrompido, né? Sim. Por causa de reparos emergenciais e também, gente, em função do avançar das obras de drenagem, né? Que estão acontecendo aqui em Nova Friburgo. Então é importante você ficar ligado nessas interrupções do trânsito aqui no Zoom TV Jornal para você saber por onde ir. Aqui a gente mostra o caminho. É agora. Vamos lá. Vamos ver. No bairro Suspiro, o trânsito de veículos e o estacionamento esteve interrompido nesta terça-feira. A interdição ocorreu na rua Arnaldo Bittencourt, da altura do número 52, ao acesso à Avenida Doutor Galdino do Vale Filho. Isso porque os galhos das árvores ameaçavam cair sobre a fiação elétrica. Esse impedimento, porém, só foi informado nas redes sociais da prefeitura às 11 horas da noite de ontem. Já as ruas Eduardo Salucci e Josina Barbosa Fuli apresentarão impasses no estacionamento, a partir desta quarta-feira, dia 26. Os veículos já têm trafegado em mão dupla aqui pela via, o que não é usual acontecer. Além disso, placas de proibido parar e estacionar já foram instaladas. Isso ocorre por conta das obras de drenagem pluvial e captação da água da chuva, que estão acontecendo ali na rua Carlos Alberto Browne. Por conta das intervenções, um caminhão passou por aqui e quase gerou um problemão. Ele seguiu viagem pela rua Oswaldo Cruz. Nela, inclusive, também estava uma placa proibindo a parada e o estacionamento. Portanto, você que precisar ir às Brownes deve ficar esperto. Existem outros caminhos que levam até o bairro. Um contorno possível de se fazer é pelo Parque Santa Elisa, a fim de evitar o engarrafamento nesse trecho, especialmente nos horários de pico. Muito bem, vamos falar agora de Mais Médicos, Mais Médicos para Nova Friburgo, o que é muito bom, Marcelo Iese. Nós temos aí a chamada de mais três profissionais para atuar aqui na nossa cidade. Coisa boa. Pois é, Fernando. O programa Mais Médicos, só lembrando, é um programa do governo federal, foi criado em 2013 e ele será reativado com esse início do governo Lula. Isso também foi uma promessa de campanha dele. E já temos algumas atualizações, principalmente aqui para o nosso estado do Rio. Viu, meu gente? Vou ler aqui junto com vocês o destaque. Fica para a capital aqui do nosso estado, que vai receber 79 médicos. Seguido aí de Nova Iguaçu, que vai receber 13. E Angra dos Reis e Belfor Roxo e Nova Friburgo, Fernando, que vão receber 12 profissionais médicos. Muito bom. A gente, claro, enviou um e-mail à prefeitura, solicitou uma nota à prefeitura para saber onde que esses profissionais vão atuar, como. E em nota eles responderam para a gente que o município já faz sua parte com adesão e segue aguardando os trâmites do edital para efetivamente, após a conclusão do processo do Ministério da Saúde, poder alocar para os futuros profissionais. Eles ainda complementaram dizendo que esses profissionais são, lógico, exclusivos do Ministério da Saúde, chamados de médicos da família, ou seja, atuam somente em estratégias de saúde da família. Pode dar mais aí... Na atenção básica. Na atenção básica, nos distritos, nas localidades mais afastadas aqui do nosso centro urbano que tem as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. Boa notícia porque Nova Friburgo precisa desse engajamento na saúde de profissionais aí trabalhando porque a gente sabe que está faltando. E é importante a gente falar também que, obviamente, mais médicos, assim como tudo no Brasil, gera polêmica. Então, gerou muito ruído na época da sua implantação, inclusive por parte de médicos formados no Brasil, que é bastante razoável que eles tenham essas ponderações. Mas, fato é, eu como jornalista estive com vários médicos que vieram trabalhar nos mais médicos, e também, inclusive, na época dos cubanos, né? Houve o descontinuamento desse projeto. O que aconteceu, gente? Eu tive com várias pessoas que eram atendidas, famílias que eram atendidas, porque, gente, mais médicos é a atenção básica, é aquele médico que dá a tua porta de entrada no SUS, é aquele médico que conhece o teu histórico de hipertensão, que conhece o teu caso de diabetes, aquela pessoa que faz o teu acompanhamento no dia a dia da tua saúde, né? Conhece a tua família, conhece o teu filho, conhece a tua mãe, tua tia. E aí, gente, as pessoas ficaram muito tristes quando esse programa Mais Médicos foi descontinuado. Pois é, tá aí de volta. Foi muito... Realmente, assim, nós não podemos nos dar ao luxo, hoje, em Nova Afriburgo, no Brasil, de perder profissionais. Então, o programa desse chega, realmente, para agregar, sem sombras de dúvida. Agora, Marcelo, vamos mudar de assunto, que no ano passado, no final do ano passado, começou a rolar uma confusão danada, em relação à questão dos laboratórios aqui em Nova Afriburgo, vereadores apontando suspeitas em relação à forma de contratação desses laboratórios, que os contratos teriam alguns vícios, alguns equívocos, e aí virou alvo de CPI. Olha só. E agora a gente está numa fase importante desse processo, porque as testemunhas começaram a ser ouvidas. E aí o Juan Vitor foi em busca dessas informações. Vamos ver. Está acontecendo desde ontem, aqui na Câmara dos Vereadores, a fase de oitivas, de ouvir as testemunhas da CPI dos laboratórios, que investiga supostas irregularidades em contratos firmados entre a Prefeitura de Nova Afriburgo e empresas que prestam serviço de análises clínicas. Essa fase, ela é fechada, corre em segredo, mas pode ter a presença de parlamentares que não compõem essa CPI. Um deles, o Marcinho Alves, do Republicanos, que foi quem propôs essa CPI e depois acabou ficando de fora da comissão. Ele falou sobre esse assunto com a gente. A oitiva foi aberta, os parlamentares, todos eles estão podendo ter entrada. Porém, eles restringiram a entrada, por exemplo, do Conselho Municipal de Saúde, o que eu não concordo. Não concordo restringir a entrada do Conselho Municipal de Saúde. A gente sabe que a CPI está sendo uma CPI que está em sigilo, mas tem determinados órgãos que têm que acompanhar. Então, eu repudio a proibição do Conselho de Saúde não ter participado. Outro ponto questionado pelo vereador foi a isonomia, ou então, a falta dela, já que a maioria dos vereadores que fazem parte da composição são da base do atual governo. Os blocos partidários tinham que indicar os membros para compor a CPI. Eu pedi no bloco partidário que era composto por mim, vereador Disseu, vereador Max, presidente da Câmara, e vereador Zezinho, para poder participar da CPI. Porque se você protocola a CPI, mais do que é justo você participar. Mas, infelizmente, os documentos que eu enganei para o gabinete dele, eles não aceitaram. Então, eles me retiraram da CPI e indicaram o vereador Zezinho pelo bloco. Então, a gente lamenta muito de ter feito a proposição da CPI, mas, infelizmente, não está participando da CPI como membro, mas sim como um parlamentar e podendo fazer as perguntas nas testemunhas que estão arroladas. Hoje, nós temos uma CPI, nós temos uma parlamentar, que eu não vou falar que é oposição ao governo. Nós temos uma parlamentar, que é a vereadora Maiara, que não concorda com atos errados do governo e que os demais quatro vereadores que compõem a CPI são base do governo. E, para finalizar, o Marcinho também falou sobre outras investigações que também acontecem sobre esse assunto e fez um balanço dos trabalhos que acontecem aqui na Câmara. Além da CPI, nós temos, em paralelo, uma investigação do Ministério Público Estadual e uma investigação do Ministério Público Federal. Inclusive, já declinou para a Polícia Federal e vai ter exoitivas na Polícia Federal em Macaia também. Sobre como está sendo feita a CPI aqui, muitas perguntas que estão sendo elaboradas ali, perguntadas pelos membros da CPI, não condiz com que esse parlamentar aqui, por exemplo, pergunta na testemunha. Então, são situações que desviam o foco, são perguntas que não têm nada a ver dentro da CPI. Bom, só nos resta o seguinte, acompanhar. De pertinho, claro, sempre ouvindo todos os lados, o que é fundamental aqui, historicamente, na TV Zoom, mas o importante é trazer clareza para esses fatos aí, a gente vai ficar de olho, certo? É isso. Por falar em ficar de olho no próximo bloco, ele está de volta. Quem, Luz Marcial Herdes? Estamos de olho. Caramba, falei seu nome todo, né? Você não gosta quando fala seu nome todo, né? Pode falar. Tá bom, então, Luz Marcial Herdes. Que é a volta do Estamos de Olho. Não a volta que ele tenha sido interrompido, mas é a volta porque quando ele brota aqui de novo, a gente gosta de mostrar porque é pedido da população. É isso. Se a população pede, a gente ataca a perna. Vamos ver no próximo bloco, então, mais uma edição do quadro Estamos de Olho. Onde será? Será que nós fomos aí na sua rua? Está precisando? Você vai ver daqui a pouquinho. Até já. Até já. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canópolis. 22 anos. A arte de realizar. Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício. Um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para a sua economia. Cartão Sol. Sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades de nosso site. Parceria SAF ou AF para pessoas especiais como você. SAF. Amigos fazem planos. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Projetar imóveis planejados. Com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Você esperava condições especiais para comprar um Toyota novo? Na Toyo Serra tem Corolla Sedan e Corolla Cross XRE 2024 com bônus de 10 mil reais. E tem Hilux e SW4 SRX com super bônus de 20 mil reais. Isso mesmo, ofertas que te movem para sair de Toyota Zero. Aproveite e garanta o seu carro novo na Toyo Serra. E ainda 5 anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. Na ida para o intervalo, pessoal, eu brinquei com vocês sobre onde estará o quadro Estamos de Olho. Porque o que a gente recebe de demanda aqui da população, daria para fazer só um telejornal chamado Estamos de Olho. Exatamente. Mas nós vamos cumprindo aí as pautas de acordo com a nossa demanda, com o nosso dia a dia. E hoje nós vamos parar em Deboçã. O que será que tem por lá? Você imagina? Vamos ver? Vamos ver. Agora. Nossa situação aqui é essa, ó. Não tem condições. A gente tem que subir tanto a pé quanto de carro. A gente tem que subir muito devagar. Porque está crítico, como vocês podem ver. Aqui, quando a gente pode, quando a gente tem condições, a gente põe um material, mas só que nós não temos nada. E a gente pede. Ninguém faz nada pela gente, olha. No vídeo enviado pelo morador, fica clara a dificuldade dos motoristas e pedestres de passarem por essa estrada. Um chão extremamente irregular e o excesso de pedras pelo caminho torna um percurso inviável, que, inclusive, aumenta muito as chances de danificar um veículo. Aqui é o outro trecho, que está bem ruim, está difícil. Olha, aí você vê aí o que você faz aí, que até agora não veio ninguém. Olha, está crítico, está uma coisa terrível. Por se tratar de um local onde não há proximidade com comércios e atendimentos para emergência, a importância de ter um caminho acessível se faz ainda maior. O morador ainda comenta já ter feito alguns pedidos para a atenção da via e, até agora, nada foi feito. Nós estamos de olho. Muito bem. Complicada essa situação lá, né? É, a Prefeitura de Nova Friburgo está pedindo mais informações para poder dar essa moral de queria lá para os moradores da região e fazer o serviço. Obviamente, nós vamos entrar em contato com o morador, pedir ainda mais informações, passar para a Prefeitura e esperar que essa contrapartida do bem seja feita aí para ajudar os moradores, que a situação realmente é complicada. E, Marcelo, você imagina você lavar seu carro novinho e botar naquele lugar ali? Dá não. Imagina o amortecedor do seu carro, que belezinha. Pneu, suspensão. Dá não. É complicado, galera. Então... Não precisa nem ser novinho, não. A pessoa que tem um zelo com o carro mesmo, se ele for novo ou mais antigo, tem como, gente. Está ruim. Prefeitura, dá uma moral lá. Agora já tem mais informações, já tem imagens, inclusive. Vamos passar mais ainda. Vamos passar mais ainda. Vamos falar com o morador. O morador vai passar mais detalhes para a gente. E, com certeza absoluta, vamos repassar aí para a Prefeitura de Nova Friburgo, que é muito importante. Beleza? Agora, olha só, gente, o Ministério da Cidade conseguiu, na última quarta-feira, a relação aí dos municípios que vão participar do projeto Desenvolvimento Urbano Sustentável, Marcelo. Como é que é isso? Pois é, Fernando. Friburgo foi selecionada, entre outras 170 cidades do Brasil, para receber esse projeto, que tem uma parceria aí com o governo da Alemanha. Mais precisamente, com o Ministério Federal de Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, lá da Alemanha. Portanto, o nosso município deve receber uma assistência desse projeto em áreas de risco, de desastres, que a gente sabe que aqui em Nova Friburgo a gente está muito suscetível, tem muitas áreas de risco. Então, esse projeto de desenvolvimento urbano vai servir justamente para levar mais segurança, levar esse desenvolvimento para essas áreas que estão mais vulneráveis aqui na nossa cidade. Então, é uma boa notícia dessa cooperação Brasil-Alemanha, que a gente está vendo, vai ver aqui em Nova Friburgo com esse projeto. É, a gente já tem uma parceria muito grande Brasil-Japão, nesse sentido. Exatamente. Os japoneses são realmente referência em prevenção de desastres naturais, enfim, em todo esse tipo de situação. E esse intercâmbio já tem muitos anos. E agora, a Alemanha chegando junto também, com certeza, vai ser de boa valia aqui para a nossa Nova Friburgo. Beleza? Exato. Marcelo, no próximo bloco, vamos falar da polêmica envolvendo o nosso frisão friburguense, que tinha um grupo querendo fazer a gestão do futebol. Sim. E aí, agora, a resposta é que o frisão não será vendido. Fica como está. E, claro, com a diretoria sempre querendo o melhor. Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Fica aí. Até já. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Então, aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi, no Espaço Arfi. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf, para cada sonho, uma conquista. A Acianf, para cada sonho, uma conquista e a segurança de uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado. 149 reais por mês. O que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso E.D. é pelo mesmo preço? 149 reais até o final da faculdade. O que você me diz? Cara, tô super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH. Todos os cursos, gente. Entendi, entendi. Tô dentro. Mãe, eu tô dentro. Tinha, não fica. É a D. Estácio. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Vai ao supermercado? Não esqueça de levar a sua sacola retornável. Sabe por quê? Mais de 11 mil sacolas são distribuídas por hora aqui na nossa região. Com essa atitude e o incentivo da lei, esperamos menos 52 milhões de sacolas jogadas em nossos rios, montanhas e aterros sanitários. Quer pegar leve com a natureza? Então, leve sua sacola retornável para o supermercado. É sustentável e até seu bolso agradece. Campanha Acerge. Estamos de volta. Só para complementar uma informação aqui, aquele projeto de desenvolvimento urbano, parceria aqui em Nova Friburgo com a Alemanha, ele tem um foco inicialmente em Rio Grande, né, Marcelo? É um foco até ambiental, um foco social no distrito de Rio Grande. Só para complementar a informação, viu, minha gente? Isso aí. Muito bom. Agora, vamos falar sobre os 205 anos de Nova Friburgo. Gente, passou rápido, hein? Foi outro dia que fez 200 anos. Pois é. Lembro muito daquele dia. Meu Deus do céu. E aí, gente, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que é também responsável pela Subsecretaria de Posturas aqui de Nova Friburgo, já começou a fazer a organização, um chamamento aí para a galera que quer participar das atividades de comércio de rua nesse dia, nas festividades aí dos 205 anos, né, Marcelo? Que, pelo que eu já vi, tem uma programação aí chegando, inclusive que a Prefeitura, até a Secretaria de Turismo, já fez um suspense só com o custo, né, a silhueta de um cantor. Então, tem muita gente apostando no Tiaguinho, tá, gente? Você fez assim? Falei, é o cão sentado. Ah, não. Que vai descer. Não, não, não. E depois você ainda fez assim? Não. Mas vamos ver, vamos ver. Bom, Fernanda, através da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, né, como você falou, foi publicado no Diário Oficial do Município, hoje, o edital de chamamento público para pessoas interessadas na atividade do comércio do evento, como você falou aí para a gente. A festividade, né, as festividades vão acontecer entre os dias 12 e o dia 16 de maio na Praça do Suspiro e vai englobar o entretenimento infantil, alimentos e bebidas. Os documentos necessários para se inscrever devem ser entregues presencialmente lá na sede da Esmomo. Então, estou lendo junto com você aí de casa, que são muitas informações, é para você ficar aí mais atento ainda. E aí, lá na Esmomo, você também tem que entregar junto à Subsecretaria de Posturas, na rua Vicente Sobrinho, número 80, em Olaria. Devem ser apresentados lá uma cópia do documento de identificação, CPF para pessoas físicas ou CNPJ ou certificado da condição de microempreendedor individual, que é o CCMEI, né, para pessoas jurídicas, atestado médico recente, comprovante de residência, carteira de vacinação e listagem de produtos ou serviços a serem comercializados. Boa. Achou muita coisa, não consigo decorar? Ah, o que faz? Vou ficar nervoso, sim. Não fica nervoso. Vou ficar. Não fica nervoso. Quer ganhar a rendinha aí chegando o aniversário de Friburgo? Vai lá no nosso portal tvs1.com.br, que lá você vai conferir todos os documentos, todas as informações que você precisa para colocar, literalmente, o seu bloco na rua, saindo um pouco aí do contexto do carnaval, né, Fernandinho? Gostei, né? Bom, né? Do trocadilho. Pessoal, vamos falar agora de futebol, porque nós estamos acompanhando, né, desde o final da semana passada, a situação do Friburguense. O que acontece, gente? Teria o grupo aí que o Dario Conca, né, ex-jogador, ele é um cara que está investindo em clubes de futebol, isso aí já é sabido por muita gente, e ele estava afim de assumir também a gestão do futebol profissional do Friburguense. Mas isso não vai acontecer. O que acontece, gente? Nós recebemos a informação aqui, em função da proximidade do início da série A2 do Campeonato Carioca, o Conselho Deliberativo do Clube optou por manter o atual gestor do futebol profissional, que é o Zé Eduardo Siqueiro, Siqueirinha, gente boa demais, conhece cada centímetro do estágio Eduardo Guinle, do futebol do Friburguense e segue na função, tá bom, gente? A proposta apresentada pelo grupo liderado aí pelo ex-jogador Conca, no entanto, ainda não foi rejeitada. A informação que nós tivemos é que a comissão composta por membros dos conselhos consultivo e diretor do clube ainda poderá continuar analisando esses trabalhos. De qualquer forma, o nosso frisão estreia aí na segunda divisão do Campeonato Carioca contra a Cabo Friense, dia 13 de maio, às 3 horas da tarde, com o mando de campo da equipe de Cabo Frio, lá no Correão. E aí sabe o que eles fazem, né, Marcelo? O que eles fazem, Fernando Moraes? Eles vão pro Correão, jogam uma bola, vão ganhar da Cabo Friense, mas vão ganhar assim. Queremos isso. Atropelando. É isso. E aí eles vão curtindo a Parada do Forte. Aí sim, aí sim. É isso que nós queremos pra você, frisão. Sem confusão política, sem estresse, queremos apenas o friburguense de volta à elite do Campeonato Carioca. É só isso que nos interessa. Beleza? Vamos pro próximo bloco, ver como é que fica a previsão hoje de razão. Bonito, né? Mas eu vinha de bicicleta hoje. Elétrica. É verdade, tem tempo que você não vem com a bicicleta, né? Eu vinha hoje. Aí começou a brotar um monte de compromisso, eu falei, hum, se eu precisar pegar o carro, como é que eu vou chegar no compromisso de bike? Vai ser complicado, né? Mas vamos ver se amanhã vai dar pra você vir de bicicleta? Vamos ver? No próximo bloco. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra estar. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estão. 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 Realize seu projeto de Vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Venda Gêmini Engenharia Venda Gêmini Engenharia. Venda Gêmini Engenharia 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho